Foi essa que foi uma ótima luta. Eu acho que é uma ótima luta. Eu acho que é a minha ideia do que eu pensava. Então, eu acho que é muito foda. Qual é o jogo que eu vou fazer? Eu acho que é a minha luta. Eu acho que é muito foda. Você está com dor na perna, né? Tudo bem? É, eu estou com muita dor aqui, porque eu chutei muito. Acabou minando a perna dela, mas também na luta eu não senti. Mas agora eu já estou sentindo mais. A Ita, o que ele se desculpa, é que a gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo, mas é tudo bem? A gente tem que ter medo de ter a sua próxima luta. A sua próxima adversária é a japonesa, a Sakura. Você não pode assistir a luta dela? Você assistiu a luta dela? É, eu assisti sim a luta dela e vai ser praticamente, eu vou ter que pôr o jogo que eu pus hoje. O mesmo jogo, ela vai querer agarrar e colocar para baixo. Ela é uma, muito boa de gráppling agarrar. Eu acho que a gente tem que ter que ser uma luta dela. É, eu acho que a gente tem que ter um jogo que eu tenho. O que é o que é? A gente tem que ter uma luta que você é. Eu acho que ela vai ser uma luta dela, mas eu acho que eu acho que não é uma luta dela. e eu gostaria de fazer isso. Estava sentindo muito à vontade e, tipo, acho que para os japoneses você conseguiu causar uma excelente impressão, né? Na transmissão a gente ouviu vários elogios acerca da sua performance, principalmente os golpes que você aplicou. Fala sobre isso, o que você espera realmente dessa próxima luta com a Kana e Sakura? O público japonês para mim foi um dos melhores, eles são bem amigos, assim, acatam muito a gente. E esse evento é o melhor evento que eu já lutei, isso não é o melhor evento que eu vou lutar, porque acredito que é até mais do que o UFC, a entrada é muito boa e eu me senti muito à vontade entrando, eu me senti como se eu estivesse em casa. E eu espero na minha próxima luta ir por o mesmo jogo que eu pus hoje, defender queda e porrada. Meio Mariano-san, a pergunta, ela disse como eu, eu come zu em casa Colin, mas não tia a nossa Brian ou hoje em conta do curso, rely constantemente a minha intenção? A Karina, você tem que den ! E aí, eu comecei numa situação d parole, mas é o que você precisa de em casa. Eu wantedro de Japón, eu fui eu mesmo, mas eu tive queвидor a Organize Desm Privados e das cocina com a beneficial doctora. E aí, eu estou crescendo muito selo . E a gente vai ter a luta da Reina com a Ana de Nguyen, qual que é o seu propósito para essa luta aí? Você passando da Sakura, qual das duas você preferir enfrentar? Pode. Pode, vai. Eu acredito que a Rena ganhe e também prefiro enfrentar a Rena porque acredito que, eu acredito que ela é a preferida daqui e eu quero mostrar para eles como é o meu jogo e que eu posso ganhar esse GP e que possa ser a favorita deles também.